Olá, meu povo! Vamos lá, olha só. Esse rapaz aqui passou para promotor de justiça. Só que por erro lá da administração, a sua nomeação foi tardia. Ele entrou no judiciário, foi, 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 foi tardia. Vamos supor que demorou cinco anos para ele ser nomeado e tomar posse. O que ele fez? Ele entrou com uma ação pedindo que fosse pago ele todo esse período, que ele não pôde trabalhar por culpa, inclusive, da própria administração pública. O que o STJ entendeu? Que esses valores ele não vai receber. Olha só. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público não gera o direito à indenização, ainda que a demora tenha origem e erro reconhecido pela própria administração pública. Eu paro por aqui, a informação está dada. Vou deixar isso aqui na descrição. Esse julgado é com base no precedente do próprio STF, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no nosso canal, continue conosco. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!